Quatro adesivos de Katowita 2014, mais especificamente um conjunto aí de quatro adesivos Reason Gaming Olo Acabou de ser vendido aí pelo youtuber Prodigy para uma só pessoa, foi uma venda de uma vez aí de um conjunto de quatro adesivos Já falamos sobre esse youtuber no canal antes porque ele fez um craft Foi ele que criou a Alp Desert Hydro com os dois adesivos de Katowita 2014 Sendo que primeiramente ele aplicou o Reason Gaming no Scope e depois aplicou o iBuyPower As últimas vendas públicas desse adesivo foram em torno de 40 mil dólares O Prodigy não quis dizer o valor exato que ele pagou pelos adesivos Só existem 64 desses adesivos soltos pelo mundo E o preço aproximado dessa venda seria 160 mil dólares Dizendo que cada um dos adesivos foi vendido por 40 mil Geralmente quando são vendidos em pacotes os adesivos acabam valendo mais Porque é um pouco difícil de conseguir quatro adesivos desses de um mesmo vendedor Então eu já vi algumas pessoas pagando um preço um pouco maior por quatro adesivos iguais Principalmente quando se trata de Titan e iBuyPower O Reason também é um adesivo super raro, tá entre os três mais caros Aqui pode ter sido gasto até mais de 40 mil dólares por adesivo Quem sabe até uns 41, 42 mil dólares cada um desses adesivos aqui Alguns dias atrás 14 Titans foram vendidos Esses foram vendidos aí em torno de 40 mil dólares Então é com isso que eu tô dando preço aí pro Reason Game Mas pode ter sido gasto até um pouco mais O Prodigy tem um inventário avaliado em cerca de um milhão de dólares É um valor realmente bem insano Então ele não precisa de dinheiro E ele provavelmente é um dos poucos donos aí de um set de Reason Game Então ele pode ter pedido até um pouco mais do que esses 40 mil dólares que a gente tá falando Deixa muito like nesse vídeo se vocês querem um vídeo a respeito do inventário do YouTuber Prodigy Parece que ele tá vendendo várias skins dele pra entrar de cabeça no mundo das apostas Então é melhor a gente fazer um vídeo antes que ele venda todas as skins Comenta aí então se você quer isso daí Se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo Um abraço, falou!